Bom dia, boa tarde, tudo bem? Estamos retomando os nossos trabalhos. E aí nós vamos ter agora mais uma das nossas aulas. E nós vamos falar agora, dando continuidade, da equação de Kleperon. Bom, nós vamos fazer alguns exercícios para que você possa ver a aplicação da equação. Ok? Vamos lá. Pronto aí. Calma, Espinóquio. Seja bem-vindo. E a nossa próxima aula, equação de Kleperon. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro exercício, o primeiro exemplo, coloca assim. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de CO2. Para quem não lembra, CO2 é gás carbono, dióxido de carbono. Qual o volume máximo de gás liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atmosfera em litros? Dados, carbono 12 unidades de massa atômica e oxigênio 16 unidades de massa atômica. Bom, algumas informações são fundamentais neste caso. Quando nós estivermos trabalhando com a equação de Kleperon, você tem que sempre lembrar. A massa deve ser posta em gramas para que você consiga calcular o número de mols, para que você consiga calcular a quantidade de matéria. A temperatura deve ser posta em Celsius, mas aí você vai ter que transformar para Kelvin. Ela pode estar no enunciado em Celsius e você deverá convertê-la para Kelvin. E a pressão de uma atmosfera já está em atmosferas, já está tudo dentro do normal. Então, vamos agora ver, separando os dados que nós temos. Então, vamos lá. Bom, está aí. A massa de 4,4 quilogramas. O volume é o que ele pede. A temperatura 27 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Vamos agora, então, observar o que devemos fazer para chegar à resposta. Vamos lá. Primeira coisa. 4,4 quilogramas corresponde a 4.400 gramas. Lembrando que em 1 quilo eu tenho 1.000 gramas. E aí, então, sendo assim, eu tenho que calcular o número de mols. E esse número de mols, que vai ser o N da fórmula, ele é sempre a massa do soluto sobre a massa molar do soluto, da substância. Aí você vai falar assim, mas professor, de onde você tirou esse 44? Simples. O CO2 tem um carbono e dois oxigênios. Então, 16 vezes 2, 32. Mais 12, 44. Essa é a massa molar do gás carbônico. E você tem aí uma massa do soluto, uma massa da substância, de 4.400 gramas. Dividindo, vai encontrar 100 mols. Ah, já resolvi meu problema? Já acabou aqui? Claro que não. Vamos continuar. Então, qual o próximo passo? Olha lá. A temperatura dada em Celsius pode continuar assim, Arnaldo? Não. Tem que passar para Kelvin. E como é que eu passo a temperatura de Celsius para Kelvin? Eu somo 273. Então, 273 mais 27 dá 300 Kelvin. Ok? Beleza. Vamos lá. Então, qual é a nossa expressão matemática? Qual é a nossa fórmula? PV igual a nRT. Temos a pressão? Temos. 1. Temos o volume? Não. É o que ele pede. Temos o número de mols? Temos. Temos o R? Quem é esse R? Quem lembra quem é esse R? Esse R é a constante dos gases, né? 0,082. E temos a temperatura em Kelvin? Temos. Foi o que nós calculamos aqui. Então, qual vai ser o nosso resultado? Qual vai ser o nosso resultado? Está lá. 2.460 litros, que é a resposta certa. Nossa letra é. Ok? Então, primeira coisa, conferir as unidades. Calcular, se for necessário, o número de mols, a quantidade de matéria. Passar a temperatura de Celsius para Kelvin. E aí, então, aplica a fórmula e você será feliz para sempre. Ok? Vamos mais um? Mais um exercíciozinho. Está aí. Número 2. Podemos afirmar que... Eu vou começar a marcar aqui as informações para você já ficando esperto. Podemos afirmar que 5 mols de moléculas de gás oxigênio, submetido à temperatura de 27 graus, ocupa volume de 16,4 litros. Olha que legal. O número de moléculas, a quantidade de matéria, está aqui, 5 mols de moléculas. A temperatura, está aqui, e o volume. Olha o que ele pede. Pressão. Então, tem que tomar cuidado. E aí, nós vamos resolver. Vamos lá. Olha aí. Separei os dados. Ele pede a pressão. Detalhe importante. Temperatura está em Celsius. Tenho que passar para Kelvin. Faço o quê, então? Faço o quê? O quê, o quê? Somo 273. E aí, eu encontro 300 Kelvin. Olha lá agora a aplicação da fórmula. Tenho pressão? Não, tio. É o que ele está pedindo. Tenho volume? Tenho 16,4. Tem o N. Galera, esse N é a constante dos gases. 0,082. Tenho R. O R que é 0,082. O N nós temos, é 5. O N nós temos, é 5. 5. O R, 0,082. E o T, temperatura em Kelvin. Ok? Vamos lá. Pressão, o que ele quer. Volume, 16,4 litros. O número de mols, 5 mols, que é a quantidade de matéria. O R, que é a constante dos gases. E a temperatura em Kelvin. Olha o que aconteceu. 0,082 vezes 300 vezes 5. Deu 123. Esse 16 que está multiplicando, vai para lá fazendo o quê? Dividindo. Está aí. Dividindo. E agora vai dar quanto? 7,5 atmosferas, que é a nossa pressão. Resposta certa. Letra D. D de diógenes. Alto, forte, musculoso e cabeloso. Vamos lá? Próxima questão. Próxima questão. Está aí. O volume ocupado por 14,2 gramas de gás cloro, Cl2, medidos a 8,2 atmosferas e a 727 graus Celsius, é de... Galera, importantíssimo. E aqui eu já até destaquei em cor diferente para você não bobear. Importantíssimo. Separa os dados. Separa os dados, separa os dados. Está lá. Ele pede o volume. Ele pede o volume. Ele dá a massa. Dá a massa. 14,2. Ele dá a massa, então eu consigo descobrir o N, que é o meu número de mols. O número de mols é a massa dividido por quem? Por quem? Aqui, pela massa molar da substância. Que nesse caso é o gás cloro. Então 35,5 vezes 2. Olha lá. 35,5 vezes 2. 71. Que vai achar aí, então, que o número de mols é de 0,2 mols. Vamos lá? Temperatura. Está em Celsius. Pode? Claro que não. Vamos somar 273. E vamos achar a temperatura em Kelvin. E agora, então, a gente aplica a fórmula. PV é igual a NRT. Tem o P? Tem. Tenho. Tem o V? Não. Ele quer descobrir o V. Tem o número de mols? O N? Tem. Nós calculamos. Nós vimos que o número de mols que nós encontramos foi aqui. 0,2. 0,2. E tenho a temperatura que vale 1.000. Tenho 0,2 que nós calculamos. E a constante dos gases. Ok? Sempre tomando cuidado para colocar as informações na unidade correta. Então, 8,2 vezes V é igual a 16,4. Multiplicando tudo isso aqui vai dar 16,4. Ok? E agora, então, o V vai ser 16,4. Ó, o 8,2 que eu estava multiplicando aí para cá. Dividindo. E vai dar o que, então? 12. Então, está aí. 12 litros é o volume ocupado por 14,2 gramas de gás cloro. Quando você está medido a 8,2 atmosferas e a temperatura de 727 graus Celsius. Ok? Galera, espero que você tenha compreendido mais tranquilamente como aplicar a equação de Cleperon. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço. Boa semana. Bom final de semana. Boa noite. Bom dia. Bom tudo para você. Bom dia. Boa noite. Bom dia. Bom dia.